Vou contar a história do Felipe Um gordinho mentiroso que não pegava nem gripe Só queria ser o rico e usar produto importado Mas tudo que ele comprou foi usando o cartão clonado Pra tentar impressionar a mulherada Só tirou a foto em lugar chique, mas com roupa emprestada Visitou meu camarim e mentiu pra fã Passa fome em casa, mas desfila com o celular da maçã Uma vez eu peguei ele distraído na internet Conversando com os velhos sobre umas vendas de PEC Eu gritei o que é isso gordinho, tu tá alombrado Toma cuidado que isso é crime, você vai ficar enrolado Ele não quis me ouvir, disse que eu tava com inveja Eu falei, pelo amor de Deus mano, tu é um comédia Vai acabar sendo preso, acusado por dar golpe Vai apanhar a federal, dar rotanha até do golpe Vai ser expulso de casa e começar a morar na rua Vê se para de querer vender foto das mina nua Ele todo debochado sem demonstrar arrependimento Felizinho e espalgado imobiliando seu apartamento Começou a se envolver com a garota aqui do bairro Metidinha a influência que faz tudo por estar Dessas que vivem dançando e ensinam a fazer make Pra chamar atenção no insta manda até passinho de break Tava iludido demais, investido nessa menina Fui comprar um refrigerante e vi ele na esquina Falei, e aí Felipe? Abandonou a rapaziada, mas é assim mesmo Depois se o cara casa não vale nada Mas cuidado viado, e ele fingindo demência Não quis me ouvir, logo eu que mais tenho experiência Virou a cara, meu Deus, essa porra parece o Buda Conheci o homem no dia desse e logo com nós ele muda Mas vai lá viado, e vai na fé Porque o diabo usa saída, se finge de mulher, sem migué Eu vou lá que eu comecei a trampar de ubi Que eu tô fudido se eu for querer viver do Youtube Felipe passa a noite pensando no que eu falei Senta no sofá, liga a TV e toca Fala Sara vem cá, me escuta Minha nenenzinha ouvi boato dizendo que tu é puta Mas eu sei que tu não é, e por isso que eu não ligo Quem te falou isso Felipe? Foi o Raiutuber meu amigo Para com isso, tu sabe que eu te amo Não gosto que tu saia de casa, tu demora e eu não reclamo Quando eu ver esse menino vou falar umas verdades Pelo visto tá incomodado com a nossa felicidade Eu vou na Rene fazer umas publi de umas roupa Vou chegar em casa só umas meio de pouca Quando eu chegar nós conversa tá amor Colocou um vestido, se maquiou toda e disse beijo já vou Felipe tirou um cochilo e acordou Celular tava em 20%, ele não achava o carregador Me ligou, e aí Raiuto, tudo bem? Me pede teu carregador aqui, eu sei que tu tem Falei mano, trampo de ubi, tô terminando uma corrida Cê tá doido? Esse carregador é minha vida Então me busca aqui pra eu ir comprar um lá no shopping Pode crer, tô indo aí, vou te levar na loja top Felipe comprou o carregador, pois ele é rico Mas para tudo que tá fazendo, empresta atenção nesse mico Uber apitou com o Felipe dentro E pra não cancelar a corrida, pedi pra levar o passageiro Com ele deixar em aparecida, ele disse que não tinha problema O Uber compartilhado, então bota a máscara e vem pra frente Ainda bem que tu não tá apressado Como é o nome do cliente? É Davi Olha que coincidência Ele tá pertinho daqui, cheguei no ponto de encontro Pra pegar o passageiro, o passageiro Vou contar a história do Felipe